Vamos entrar aqui ao assunto, Dedei, que é o Campeonato Regional Vale do Urucuia. A Cabeceira se despediu mais cedo, né? Nas oito quartas, né? Quartas de final. Sim, sim. Quartas de final. E segue. Ontem, nesse final de semana, teve dois jogos. Jogos de volta, inclusive. Vamos começar pelo jogo de sábado. Positivo. No jogo de sábado, jogo de volta. O jogo aconteceu na cidade de Buritis. Depois de vencer o Azulão, na cidade mineira de Arindos, lá no estádio Negoci. A equipe do Miro Modos acabou perdendo pelo placar de 2x1 para a equipe do Azulão. Com esse resultado, a decisão foi para as penalidades. E olha, quem fez gol para a equipe do Azulão, Bruno Soares, foi o Guilherminho. Fez gol de novo, hein? É, o Guilherminho estava inspirado. Ele fez gol e a equipe do Azulão se sagrou aí. E aí, a primeira equipe a chegar na grande final do Campeonato Regional Vale do Urucuia. A competição que já está quase, enfim, chegando em sua reta final. Acredito que o próximo jogo, o próximo fim de semana, vai finalizar tudo. Até porque bateu bem o Caleb, hein? O Caleb defendeu o pênalti do Emerson. E foi lá e converteu. Esse aí foi o 22, foi o Lawander. Aí depois, o Wesley perdeu, isolou, deu esse bicudão aí para fora, rapaz. Rapaz, foi 4x2. O Roberto Baggio. Esse daí foi o Mikael, que abriu a contagem para a equipe do Miro Modos. Depois, na sequência, o Ítalo. Foi lá e converteu também. Chutou firme ali o Binho, né? O Binho. Na sequência, o Verlon. Foi lá e balançou as redes. O Emerson chutou e o Caleb, lá no cantinho esquerdo, foi lá e defendeu. Depois, ele mesmo foi lá e converteu o Caleb, goleiro da equipe do Azulão. Na sequência, o Gabriel fez. O Lawander foi lá e fez também. E o Wesley, que deu esse chutão. Foi o que pareceu mesmo. São imagens do Show de Esportes Arinos. A galera lá, Show de Esportes de Arinos, transmitiu no Instagram. A gente captou essas imagens aí para mostrar os gols. Manda um abraço lá para o Vanderlei. O Vanderlei, que faz os comentários lá pela Rádio União, lá em Arinos. Ê, Vanderlei, está na expectativa desse jogo aí na final, hein, garoto? Rapaz, que vai ser um jogão, eu não tenho dúvida, né? Mas passou com muito mérito, né? A equipe do Azulão, desde os jogos que fez na primeira fase da competição. Digo aqueles que a gente pôde acompanhar. E, logicamente, contra a equipe do Cabeceiras Ressaca. Venceu jogos convincentes, foi melhor na partida e chega com mérito, né? Chega com mérito. A equipe aproveitou melhor as oportunidades. Apesar de perder em casa, não é? Levou um resultado... Correu muito, correu mais do que o necessário. E acabou vencendo a boa equipe aí do Miro Modas. Que é pela primeira vez que chega na competição. É a primeira vez que eles disputam também, né? No campeonato regional, né? A equipe do Miro Modas. E acabou ficando para trás aí em uma tarde inspirada dos atletas da equipe do Azulão. Em nome do Azulão, quero mandar um grande abraço aí para o Ronaldo, né? Lá da cidade de Arinos, tem um carinho enorme pela gente, né? Nos recebeu muito bem por lá. E, enfim, parabéns aí à equipe do Azulão, que vai fazer a grande final aí do campeonato jogando em casa, né, Bruno? Jogando em casa, é isso mesmo. Teve a melhor campanha, a equipe do Azulão vai jogar. Aí vai ter o seu mando de campo em casa. O Azulão passou, então, aí pelo Miro Modas, no sufoco, nos pênaltis, né? E o Campinense, que não teve a mesma sorte que o Azulão, que perdeu em casa e foi lá buscar o resultado fora. Já o Campinense não teve essa mesma sorte. Até teve ali um momento, Dene Maris, um momento de lampejo. Ou seja, um momento que eu acredito. Eu acredito. Um momento lá de eu acredito, mas acabou sofrendo gol. Olha aí, o Campinense abriu o placar. Imagens aí do Mais Buritis, né? Você tá acompanhando aí conosco, né? Esse gol aí, é... Da equipe do Campinense, né? Abrindo ali o placar. Rapaz, achei que ia dar confusão ali. É, mas na sequência... Na sequência, olha. Saiu o gol do empate, né? Da equipe do Buritis. Um gol de empate da equipe do Buritis. E na sequência, no apagar das luzes, já quase nos acréscimos, o atleta da equipe do Buritis foi lá e fez pra sacramentar a classificação. Lembrando que o jogo de... O goleirão saiu até bem, Bruno. Porém, o atacante foi bem inteligente, né? Ele bateu de cavadinha. É, saiu bem. Bateu de cavadinha, saiu ali muito bem. O Campinense estava com essa mesma... O mesmo resultado que o azulão tinha perdido em casa pelo placar de 1x0. Tinha que vencer por dois gols de diferença pra não depender dos pênaltis. Estava vencendo por 1x0, né? Ou seja, no agregado era 1x1. Ia para os pênaltis. Mas acabou sofrendo esse gol na reta final do segundo tempo. E acabou de complicar a situação. É, a partir do momento que já sofreu o gol de empate, já na reta final ali, com certeza foi um banho de água fria na equipe do Campinense que não conseguiu se encontrar nesses jogos, né? Nessas duas finais aí contra a equipe do Buritis, que sobressaiu jogando muito bem e chegando aí com méritos a grande final do Campeonato Regional Vale do Rucuia, que pode ser neste fim de semana, né? Entre sábado e domingo o jogo deve estar acontecendo lá na cidade de Arindos. Por quê? Porque dentre as duas equipes, a equipe do azulão fez a melhor campanha na competição. Tá, então os gols, essas foram as imagens do mais bonitês que a gente colocou aí para você acompanhar aí os gols entre Buritis e Campinense. Certo? Para você que está ligado aí no nosso programa Papo de Crack, edição desta segunda-feira.